Olá, começando mais um programa diferente, dando sequência a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de São Paulo. Hoje recebendo a pré-candidata do PMDB, Marta Suplicy, para ajudar nessa entrevista, Carlos Fernandes, gestor público, foi subprefeito da Lapa, e Sonia Francine, jornalista, ex-vereadora de São Paulo. Marta, por que ser prefeita de novo? Olha, porque, primeiro, eu amo a minha cidade e a minha cidade está completamente abandonada. Eu sinto que eu tenho experiência, condição de fazer um bom governo. Então, por que não, né? O quanto o tecido, depois de ter sido prefeita, ter passado por onde você já passou, Senado, Ministérios, acrescentou ao seu conhecimento para um novo mandato? Acrescentou muito, mas a idade ajudou também, porque a maturidade faz você, no meu caso, ter menos impulsividade, ter move melhor, ponderar melhor e manter algumas das características que é de executiva. Quer dizer, comigo não tem deixar para amanhã, eu vou atrás. Aliás, brincam comigo, eu tenho uma irmã e meu marido que fala assim, Marta, às vezes eu só quero conversar, mas você quer logo encaminhar a solução. Eu gosto de encaminhar. Mas eu acho que isso, nesses anos todos, nos ministérios, eu aprendi que, às vezes, é melhor ter um pouco mais de lentidão e deixar o processo político acontecer. Na política, principalmente. Nas decisões de executivo, acho que não. Acho que a decisão, tendo as informações, o bom é você decidir. Você consegue lembrar de alguma coisa que você tem chegado a essa conclusão, que era melhor deixar o processo político caminhar? Aos últimos anos, tudo. Desde a saída de PT até depois escolher partido, depois não ser precipitada, ir ouvindo e escutando. Isso me poupou vários desabores, eu acho. Foi muito bom ter tido essa capacidade de espera. Um pouco nessa linha. O que a prefeita Marta fez que não faria de novo e o que a prefeita Marta não fez que faria hoje no novo mandato? O que eu não faria foi a precipitação do negócio da taxa. Aquilo, eu não tinha todas as informações. Na realidade, era pequena a quantia. E eu dizia, mas quanto isso vai ser depois para uma pessoa que ganha o salário mínimo, ou ganha tanto, ou X, ou que está nessa faixa, quanto que vai pesar no orçamento dela? E a informação não vinha. E o ano ia acabar e eu tinha que decidir. Então, eu decidi. Isso é uma coisa que hoje eu não faria jamais. Porque, inclusive, não faria do jeito que foi. Isso eu acho que a maturidade te ajuda a dizer, então, não. Mas também porque a sensibilidade de perceber que já estava uma situação muito difícil para as pessoas. E que, então, era melhor cortar alguma coisa. Isso eu também aprendi. Agora, o que é outra pergunta? O que eu faria agora? O que não fez? O que eu não fiz e o que eu faria? Ah, mas ficou muita coisa para fazer que não foi feita. Mas muita coisa, os terminais todos de ônibus que não foram feitos, os céus que foram feitos de outra forma. Eu acho, na hora de transporte, uma coisa que me aborreceu muito do jeito que não foi feito. E eu acho que uma coisa que eu tinha, era um outro passo e que não foi feito, era a qualificação e formação de professor, que agora vai ser uma grande meta para uma gestão seguinte. Mas São Paulo mudou agora. Eu não tenho que pensar no que eu já fiz. O que eu já fiz, eu já fiz. Eu posso melhorar do que foi abandonado. Por exemplo, os céus estão muito precários hoje. Depende da boa vontade da gestora. Se a gestora é boa e ela ainda é articulada com a comunidade, ela ainda consegue manter algum padrão. Os outros, por exemplo, metade dos instrumentos não estão mais lá. Tem várias coisas que vai ter que ter um investimento na cultura de novo, bem grande. E isso, tendo passado pela cultura, é uma das coisas que eu aprendi muito. Eu fiz muito no céu, mas agora eu tenho uma forma um pouco mais abrangente de ver. A cultura, para mim, hoje vai ganhar um espaço muito especial. Mas eu não quero fazer mais do mesmo, eu quero fazer o novo. Eu sou uma pessoa de vanguarda. Então, eu estava pensando hoje de manhã, eu estava pensando, uma coisa que precisa ser feita em São Paulo, que a gente tem que criar um grupo de estúdio específico, que está dentro da economia criativa, mas não está com essa importância que eu tenho que dar, são as startups. Nós temos que ter startups, muitas, e com um financiamento da prefeitura. A gente tinha isso no meu governo, mas era pequenininho e tal. Isso mudou. E com a dimensão de pessoas desempregadas, também de 40, 50 anos, e dos jovens que continuam desempregados, nós vamos ter que ter uma coisa muito forte nessa área. E, principalmente, eu acho que a gente devia focar em tecnologia, coisas desse tipo. E tem que ter isso muito bem elaborado para a hora que entrar, já começar a fazer, deslanchar. Uma das questões, de novo, que é um grande desafio, é o povo de rua. Porque o povo de rua, ele tinha, quando eu entrei, está lá, você tem que cuidar, você tem que ter ações inovadoras para eles. A gente teve o Boracé, que na gestão depois foi acabada nas seguintes. Mas você tem que, nós temos um problema agora mais desafiador, que é o crack. E tudo que eu tenho escutado, que eu tenho agora tentado escutar primeiro, para formar uma posição, sobre o braço aberto, é que não funciona mesmo. Pode te garantir que não. Você tem tido... Pode te garantir que não. Que não adianta, porque a boca está ali, o traficante está oferecendo ali, o cara pega... É tudo errado o jeito que foi concebido. Então, eu fiquei triste. Você tem uma ideia, Mata? Foi uma concepção do qual o governo se vangloria, dizendo que foi um negócio super estudado tudo. E aí, eles descobriram, com o projeto já em andamento, que um problema muito sério da população de rua, um dos muitos problemas, é não ter documento. Então, eles não podiam receber o benefício que eles fazem de juros... Está brincando que eles não sabiam isso. Não sabiam. Isso foi dito em uma audiência pública, na Câmara Municipal, pela secretária. Porque eu questionei isso, espera, se estão dando dinheiro na mão deles. Qual é o controle que se tem disso? Quando é que o próprio contrato do serviço dizia que seria um benefício com um cartão, com um controle, um depósito em conta. Não, é que a gente descobriu depois que muitos deles não têm documento. Então, para você ver o grau de desconhecimento da complexidade da coisa. Não é assim, né? Bota num hotel, dá um dinheirinho na mão e bota um uniforme e manda barrer a rua, e que pronto, a pessoa saiu do craque. E você instala a pessoa com problema de droga no meio do tráfico de drogas com dinheiro na mão, quer dizer, você está incentivando praticamente o... Então, esse programa não vai poder continuar, né? E como substituir? Tem que estudar como fazer. Eu estou muito animada em pensar. Tem que ter a cabeça aberta, tem que ir vendo as experiências que funcionam, ver como funcionam, quem tem experiência e é assim. É curioso. Você, desde que você assumiu a prefeitura, foi em 2000, passou 16 anos. O que você vê da complexidade da cidade, que se aumentou, e tamanho que a cidade hoje é em relação a 2000, o que melhorou e o que você acha que não se resolve na cidade? E qual seria, assim, a sua prioridade? Que difícil, Rafa. É, mas... Eu acho que a cidade... A complexidade que ela se transformou nesses 16 anos... Olha, São Paulo tem uma coisa que eu amo. É dinâmica, é elétrica, é uma cidade energética, né? Isso eu adoro de São Paulo. E eu acho que isso é só fomentando. Para o bem ou para o mal, a cidade cresce assim. Só que eu acredito que a periferia foi muito abandonada nesse período, enormemente abandonada. Eu imaginei que na gestão Haddad teria uma certa recuperação, né? Eu tenho ido visitar e não teve melhoria, só pioria. Uma tristeza. Muito ruim a situação. De total abandono. Por isso que tem essa rejeição tão grande a ele, ao PT, porque, assim, as pessoas se sentem muito traídas, né? E é verdade, não foi feito nada. Eu não entendo o que aconteceu. Não foi feito nada. Então, a piora das pessoas mais carentes na cidade é evidente. O centro da cidade, o abandono do povo de rua, a sujeira na cidade está muito, muito grave também. Então, a cidade, você percebe quando uma cidade não tem um cuidado, né? São Paulo não tem mais um cuidado, né? E isso é muito importante resgatar. Você sentir que é uma cidade que é limpa. Eu não estou falando nem de segurança, porque isso já é pedido demais. Mas que tenha, pelo menos, o guarda municipal, em vez de estar na rua multando, ele está na rua cuidando, né? E isso tem que ser recuperado. A minha guarda está muito abandonada, reclama muito. Não foi feito nenhum investimento desde que eu saí em 2004. Não fizeram mais investimento na guarda. Então, isso é sério para uma cidade como São Paulo. Acho que a educação não teve nada de inovação. Está também a educação em São Paulo. No Brasil, mas em São Paulo, que é uma cidade que não podia estar, está no século XIX. Não é nem... Está lá. É a coisa mais atrasada que tem. O professor vem de áreas carentes, vai para estudar em faculdades muito precárias. Ele não tem condição de ensinar um aluno com a carência que ele tem. Que precisa de alguém muito mais especializado para chegar lá, né? Então, eu acho que tem muita coisa para fazer. E no transporte. Eu acho que a prioridade tem também que ser no transporte. O transporte tem que melhorar muito. Tem questões, por exemplo, desde a questão para o portador de deficiência, né? Que não se consegue acertar. Para aquela coisa que desce, que eles detestam. Tem que ter o degrau. Mas para o degrau, você tem que ter a calçada. É um investimento pesado, tanto para o ônibus quanto para a prefeitura. Mas tem que resolver. Então, são coisas pequenas. Mas, por exemplo, os corredores, que também faltam fazer corredores. Muitos foram feitos de forma muito rápida. Essa experimentação do transporte, que é um desastre. Você não precisa. Hoje você tem que ter tecnologia para saber como vai funcionar a Brigadeiro Luiz Antônio, sem pôr todo mundo doido. O Eise já explica isso, né? Tem congestionamento, sai para um lado aqui. Então, sabe que o dia a dia, em cada lugar, dá para simular. Tempo real. Eles não conseguem. Então, é uma coisa... O transporte, então, falei. A educação, eu acho que deteriorou. O pior também, é tudo ruim, né? Saúde. A saúde, eu não estou tão preocupada quando eu estava no primeiro momento. porque eu estava achando que ia ser uma coisa muito difícil. E eu percebi, vai ser muito difícil, mas é problema de gestão. Nós estamos devolvendo 20 ambulâncias do SAMU, né? Porque não foram capazes de pôr 20 ambulâncias em dois anos na rua. Nós estamos devolvendo 43 milhões porque não conseguiram fazer as UBSs para as quais o dinheiro era... Quer dizer, recurso ao qual São Paulo teria direito e não soube usar, é isso? Sim, e tem um outro recurso, que é para o transporte do idoso, e que a prefeitura nunca usou. E eu falei, bom, me levanta já isso, porque vai ser das primeiras coisas que você... Tem muita coisa, você pode ter receitas que existem e que a prefeitura não usa. E tem que digitalizar tudo, né? Informatizar a cidade inteira. Esse é o grande desafio, talvez, dos primeiros, que a cidade também está na Idade da Pedra, né? Eu fiquei pensando, você que gostava tanto de bicicleta, fez tanto projeto, falou tanto, quando começou o projeto da bicicleta, falei, está faltando a Soninha, porque foi a bandeira dela a vida toda, né? Mas precisava fazer direito, né, Marta? E não sair fazendo esse monte de remendo. Você vai traçando um pedaço de faixa aqui, outro pedaço de faixa ali, uma coisa não conecta com a outra. E aí a experiência nossa, porque nós fomos o subprefeito da Lapa e nós desenvolvemos um plano cicloviário para lá. Tem que ter um plano. Inclusive, contratamos, fizemos audiência pública com a comunidade da subprefeitura da Lapa, eles simplesmente ignoraram o projeto e saíram fazendo. Como é que vocês fizeram esse projeto? A empresa contratada, isso é um know-how que os próprios ciclistas, os cicloativistas têm. Eles sabem qual é a técnica, a medida, a largura da via, a velocidade dos carros, o número de carros que passam, mas eles também vão a campo pedalar. O cara que é o projetista, ele vai a campo e ele pedala. Então, ele vai por essa rua e vai por essa e ele vê, olha, não precisa fazer uma ciclovia nessa daqui, porque essa aqui dá para pedalar. Mas como é que ele protege o comércio? Porque o comércio é escola e não sei o que, então fica incendecido, né? Como é que protege os que se prejudicam com isso? Marta, o problema não é a falta de diálogo. É que tá, você não precisa prejudicar o comércio. Se você faz um caminho bom para o ciclista, então você aumenta o movimento daquela rua. Então, mesmo que tenha comércio e ciclovia, se a ciclovia faz sentido, você vai ter mais gente circulando por ali. É como ter mais pedestres circulando, mais ciclistas circulando. É bom para o comércio. O problema é que a ciclovia não é boa nem para ciclista, por isso ela prejudica o comércio. Você tira os carros dali e você não traz mais ciclistas para ali, porque ela não faz sentido. É, mas a prefeitura diz, ela diz assim, para se defender, a prefeitura diz que é porque as pessoas não estão acostumadas, porque daqui a pouco vão se acostumar. Estou achando interessante porque ela é uma ciclista de vista. Mas nessa, nós fizemos o estudo técnico com os ciclotivistas. E com o comércio também? E também fizemos reuniões com o comércio. O que faltou, não foi esse diálogo. Faltou conversa. É diálogo, você tem que estabelecer um diálogo. E como é que vocês pensaram em rever isso? Porque vai ter que ser revisto, né? Vai dar um trabalhão. O que nós vamos ter que agora gastar? Avaliar. Corrigindo, é pior coisa. Sabe, Marta, na reunião do Conselho de Transporte, o secretário, o Tato, ele apresentou e falou assim, vamos fazer 400 quilômetros de ciclovia. E chega de tanto plano, tanto papel, a gente vai sair fazendo e pronto. E se precisar corrigir depois, falou, tenho gravado, eu gravo tudo. E se precisar corrigir depois, a gente vai e corrige, a gente vai ter a humildade de reconhecer os erros. Aí eu levantei a mão na audiência, na reunião, e falei assim, então, secretário, mas como assim humildade de reconhecer os erros? Você não pode sair fazendo? Fazendo e depois. Desfazendo, né? Gastando. Claro. Gastando. Gastando, com impacto sobre a cidade. Então, ele falou assim, não, é muito, muito planejamento e pouca ação. Aí você pega o planejamento que já havia, joga no lixo e sai fazendo uma ação. Mas é o que eu acho, eu acredito que como eles não têm uma capacidade de ter ideias, tiveram essa ideia que eles acharam brilhante. Então, quando você faz 100 quilômetros de ciclovia, você inclusive pode fazer melhor planejado. Claro. Mas não dá, porque se for uma coisa só de bandeira eleitoral, você faz 400 quilômetros e faz uma bandeira. Só que deu um meio errado, porque metade da população odia o que eles fizeram. É pior, você conseguiu tornar as bicicletas... Não, eu disse o visto, o próprio ciclista está para o aeroporto. Você conseguiu trazer mais hostilidade. A hostilidade já era dada. Você já tinha um monte de gente achando que o lugar de ciclista não é na rua. Aí o prefeito conseguiu acirrar uma hostilidade que já era dada. Em vez de trazer o diálogo... Vai dar trabalho... Não, mas tem um outro lado. Eu acho que tem. Ele primeiro não teve critério de implantação, que todo mundo sabe, que bicicleta é um modal complementar. Ou seja, ele tinha que estar no metrô Barra Funda para chegar na PUC. Certo? Qual é a... Essa não tem essa rota até hoje. Até hoje não tem. Mas é como a Sônia falou. Tinha que começar com isso, complementar. Vai fazer, pode te ver. Então, aí ele vai fazer... É mais barato, também não tem dinheiro para ônibus, não tem dinheiro para... Então, ele não faz o que é tecnicamente. Mas ele ganha com isso eleitoralmente. Aí são cicloativistas. Isso ele ganha. Então, ele faz a bandeira e consegue cronizar um segmento da sociedade. Sabe o que eu acho? Ele consegue fazer confusão. E para as pessoas não poderem falar do que realmente importa numa cidade. É a diminuição da marginal, da velocidade. É a ciclovia. É os radares. Tudo isso é interessante. Desvia o foco do principal. Podia ser tudo melhor feito de outro... Podia ser feito de outro jeito. Sim. Mas não são desinteressantes. Agora, desvia o foco do problema da cidade. Ele não conseguiu fazer licitação do lixo, licitação da iluminação, licitação do transporte. Todas essas modalidades são da mesma época. A inspeção veicular que ele acabou e não substitui por nada. É. É outro problema. Marta, voltar então nessa questão. Quer dizer, você tem 35 anos de PT. A gente está criticando o PT e não está nem falando de corrupção. Está falando do governo federal. Está falando de má gestão. De um prefeito ruim. Por que o PT virou isso? E levando a questão da tua saída do PT. Quer dizer, depois de 35 anos, como foi a decisão de deixar o PT? Porque a escolha do PMDB. E aprofundando ainda mais a questão. Hoje está num fogo cruzado. Quer dizer, que tem... Quem é petista ainda te acusa de traidora do PT. E quem tem essa coisa antipetista ainda não acredita muito. Quer dizer, ela saiu e entrou no B do Lula. Como enfrentar isso? O que você foi fazendo? Eu sei que é complexo. É muita coisa. Mas como que foi essa tua decisão? E como que você vê? Eu acho que isso vai depurando, até para as pessoas. Não foi uma decisão impensada. Desde o final de 2013, eu comecei a conversar com o Lula. Que eu achava que a administração ia muito mal. As decisões dela, os intervencionismos na energia, na questão da Petrobras. Não estou falando de corrupção, estou falando da gasolina. E que aquilo não ia dar certo. Que ela não tinha liderança. Que o Congresso estava... Os senadores conversavam comigo. Os deputados iam conversar. O empresariado. Tudo... Todas as pessoas falavam que era uma situação muito ruim a do governo. E economicamente caminhando para um desfecho ruim. E aí eu comecei a... Fui me aproximar do Lula. Que eu tinha uma intimidade, tudo. Mas não era do núcleo de ir lá toda hora. E comecei a conversar. Que precisava ser feito algo. E aí foram conversas, 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 conversas. Para tornar a história curta. Dois meses antes da eleição, ele não quis mais ser candidato. E aí... Aí eu falei que eu ia... Eu ia buscar o meu caminho. Foi uma decisão assim. E aí saí... Não podia sair dois meses antes. Aí eu esperei ela ganhar. Me apresentei a carta de demissão. E aí... De demissão. Aí esperei... Eu nem lembro bem se eu saí em janeiro ou fevereiro. Ou saí em dezembro. Eu sou ruim de data. Aí eu saí. E aí fiquei... E aí teve várias coisas que aconteceram. Inclusive aí a dimensão da corrupção. Aí juntou tudo. E falei... Bom... Eu estava planejando buscar o meu caminho. Mas estava pensando como ia ser fazer isso. E aí foram algumas... Aí foi o tal do processo político que eu deixei amadurecer. E acabei tendo o bom senso de entrar no PMDB. Que... Olha, eu sou senadora por São Paulo, né? Eu não posso estar num partido pequeno no Senado. Não tem... Você não consegue caminhar em nada. E o PMDB eu achei que é um partido que tem tudo. É um partido que é resultado de uma luta contra a ditadura. Então ele é um mosaico de gente, né? E é um mosaico de gente de vários tipos, categorias e tendências. Tem muita gente mais de vanguarda. Muita gente muito conservadora. Tem gente investigada. Mas eu achei que ali eu poderia ter um espaço. Porque eu saí do PT. Mas o que me levou ao PT continua igualzinho, né? O PT que me traiu não fui eu que traiu o PT. O PT rompeu com tudo que me fez entrar no PT. Que eram os princípios éticos pelos quais foi criada na época. Você também deve ter entrado pelos mesmos motivos. Tratar do povo mais carente. Tratar do povo mais carente. Tratar perto das minorias. Defender o direito das minorias. Esse é o motivo que eu entrei no PT. Só que o PT foi perdendo isso. Perdendo. Eu não perdi nem um minuto. Quando eu fui vendo que isso não caminhava, mas eu não tinha dimensão ainda de quão errado estava. Entende? Hoje eu tenho dimensão que as tais das pedaladas e do crédito que ela fez sem passar no Congresso foi muito sério. Porque é aí que começou a desandar mesmo. Porque se ela tivesse mandado isso para a Câmara, nunca teria passado. Porque as pessoas ali têm as informações necessárias para dizer o déficit já está de 2 bilhões e 800 milhões. Não dá para ficar gastando mais. Vamos começar a encerrar esse gasto, diminuir e cortar o que der para cortar. Então, ela errou muito. Agora, essas coisas, a gente não sabia que estavam sendo feitas. Soube-se depois da eleição. E aí veio também todas as coisas de comprometimento, de corrupção, tudo. Foi tudo muito pesado. Eu parei e falei, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho nada mais a ver com nada disso. Não acredito nela. Não acredito mais no partido que está fazendo esse nível de corrupção na veia para se manter no poder. Eu estou fora. Falei, eu estou fora. Aí foi a decisão final. Você falou em minorias agora há pouco, né? Sobre o que nos levou ao PT. Você se destacou muito na defesa de pautas difíceis, né? Controvertidas, a questão LGBT, por exemplo. E hoje você tem o movimento LGBT muito dividido. Uma parte dele é muito apegada ainda ao PT, temendo que a saída da Dilma faça o país retroceder, enfim, ficar na mão dos conservadores, né? Que é essa imagem que se cola muito fácil ao PMDB, por exemplo. Então, e aí você tem muita gente do movimento LGBT se dizendo, de uma certa forma, traído por esse governo que não avançou, que cedeu aos conservadores muitas vezes. O Lula avançou. Então, o que você diria sobre esse temor de que agora é que não vai mesmo? Olha, eu acho que o Brasil retrocedeu muito no Congresso Nacional. Não tem mais nada a ver com a situação de 20 anos atrás, muito atrás, né? Hoje, se você pegar uma pauta LGBT, ela não é colocada nem em votação. Ela não caminha. E não caminha não é porque também o governante de plantão não queira. não caminha é porque o Congresso não vota. Mas e qual é a pauta do governante nisso? Não, eles não têm poder para mudar o LGBT, não têm poder de voto para mudar a pauta da Câmara hoje, né? Então, não põe para votar. Não é só porque o presidente não quer, porque se tivesse deputado suficiente, mudaria. Mas a bancada mais conservadora tem mais deputados, que não deixa ir para a pauta. E o governo também não se mexe muito porque não vai comprar briga com essa bancada, porque senão também não passa a pauta que o interessa prioritariamente. E assim vai a vida. Então, acho que no momento há um conservadorismo gigantesco no Brasil, né? E pouca abertura para alguma coisa mais de vanguarda, mais para frente. Mas quando você veio com a postura de vanguarda, era muito conservador? Era. Mas não tinha um Congresso com a bancada da bala, bancada evangélica, bancada sei lá outra qual é. A sociedade, o Congresso ficou mais conservador, embora a sociedade em si não seja conservadora. Não, a sociedade é dividida. A minha esperança é que isso é uma coisa meio cíclica, entende? Que não vai ficar... Porque o mundo não caminha para trás, caminha para frente. Ele faz uns retrocessos e depois volta. Agora, tem 2018. Em 2018, vamos ver como vai estar a sociedade e vão ser eleitos novos deputados, novos senadores. Vai ser outro momento. Vamos ver como vai ser. Como exercer o poder executivo de forma republicana, tendo um Congresso? E aí, o Congresso, o Parlamento como um todo, seja federal, estadual, municipal, que é conservador, que é fisiológico, como manter uma atitude republicana diante de um parlamento fisiológico ou conservador? Tentando o máximo que você pode, com limites. Gente, ninguém faz milagre. Tem limites, é o parlamento que nós temos. A gente pode mudar esse parlamento? Pode, em 2018. Se as pessoas se lembrarem como foram os últimos anos. Em 2018, nós teremos chance de ter um parlamento que se agrupe por em cima de programas, deputados que a gente possa cobrar e saiba em quem votou, ou vereadores em que a gente possa dizer, olha, vou atender essa pessoa por causa disso, disso, disso. É a possibilidade, porque senão não muda. Porque uma reforma política, é muito difícil você querer que os próprios deputados ou senadores façam uma reforma e que os prejudique. Não vai. Então, quem pode mudar isso é o povo. Marta, já falando um pouco de Congresso, isso, governo Michel Temer, nós estamos no governo Michel, e qual é o que você acha que é a missão principal desse governo do Michel Temer em 2018? Unir as forças, todas que ele puder, políticas brasileiras, a sociedade civil, tudo que ele puder para unir, para conseguir fazer as reformas que serão necessárias. Muitas serão difíceis. Então, o que eu imagino é que vai ser um governo que ele tem que ter muita capacidade de agregar, que ele tem, e fazer passar no Congresso o que foi importante para a gente voltar a poder crescer. Se o Michel Temer conseguir, em dois anos, começar essa recuperação econômica no Brasil, quando começar uma campanha em 2018, os temas serão outros. E aí teremos outras coisas. Não adianta também fazer um exercício de futurologia na situação que nós estamos. Encerrando já, o que o paulistano pode esperar de uma nova gestão, Marta Suplicy? E você, depois de quatro anos, qual é o legado que você pretende deixar como prefeito? Pode esperar muita dedicação, muito trabalho de alguém com muita experiência, mais madura, e que vai se dedicar muito à cidade de São Paulo. E o legado? Há uma cidade diferente, uma cidade moderna, porque ela não é moderna. Nem com esse prefeito moderninho que tem aí. Isso não é modernidade. Você pôr o Wi-Fi na praça não é moderno. É moderno você ter o Wi-Fi com todos os serviços públicos funcionando o tempo inteiro. Você, em vez de ter que marcar uma consulta médica, indo lá pessoalmente esperando três horas, você marcar pela internet. Isso é moderno. Isso pode esperar. Agradeço a presença da senadora Marta Suplicy. A íntegra da entrevista tem programa diferente.com. Agradeço Soninha, Carlos Fernandes. E desejo sorte e sucesso na sua campanha. Eu que agradeço o convite. E o melhor para a cidade de São Paulo. Muito obrigada. Lembre-se que você assiste as entrevistas, matérias e debates do Programa Diferente na íntegra em programadiferente.com e na tvfab.net. Siga também as nossas postagens nas redes sociais com a hashtag Programa Diferente. Comente, curta e compartilhe. Participe. E aí E aí E aí Obrigado.